O lance tinha cravado ontem que o Rogério Senni entregou o cargo durante o ano duas vezes para sair de São Paulo e aí a diretoria convenceu ele ficar e agora na coluna do PVC está confirmado o Rogério Senni para 2023 mesmo, aquela coisa. Mas eu te pergunto, torcedor de São Paulo, é bom para quem o Rogério ficar? É bom para o São Paulo? É bom para a sua saúde mental? É bom para o próprio Rogério? A questão é a seguinte, separar a velha questão do ídolo, Rogério o jogador, para o treinador que vem decepcionando. Esse São Paulo com cara meio de nada. Lógico, o São Paulo tem problemas internos, diretoria, não tem mais aquela grana pungente como tinha 10, 15 anos atrás. O tempo passou, o São Paulo ficou desorganizado, mas o Rogério não consegue extrair algo. Você não vê uma cara, uma identidade para o time do Rogério. Foi para a final da Sul-Americana, todos os méritos, mata-mata, mas a Sul-Americana é um torneio bem mais fraco. Ainda mais com a Libertadores sendo inchada, você vai ter o nono, décimo, décimo primeiro do Campeonato Brasileiro, o oitavo do Campeonato Argentino, o quinto, o sexto do Chileno, o sexto do Boliviano, sei lá. Tem a galera depois que vem da Libertadores, mas é um torneio mata-mata, tem diversas coisas que podem fazer você ir para frente e enganar o desempenho de uma maneira geral. No Brasileiro, o São Paulo não engrenou em momento algum, aquele carro que liga e morre, liga e morre, você acha que vai, não vai. E o Rogério do Fortaleza, que a gente pensou que seria, nunca mais deu as caras. Você vai perguntar para o torcedor do Flamengo, você vai ver. Apesar do título brasileiro, muita gente coloca os louros da vitória nos jogadores, em outras pessoas, menos no Rogério. Não vamos desvelhecer, o Rogério estava lá, foi campeão brasileiro, mas não parece ser um cara hoje para mudar um time, para deixar coalhar, coisa que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa voltar a ser grande. Para você que é São Paulino, caramba, você estava acostumado a, tipo, vou ganhar um título esse ano. Esse ano, no mínimo, se eu não ganhar, eu vou estar em grandes competições, vou fazer campanhas sensacionais. E o São Paulo virou um coadjuvante. E o Rogério está virando um técnico coadjuvante. Eu acho, achava que o Rogério... Eu não sou fã dessa coisa de demitir o treinador. Ah, perdeu cinco jogos, demite. Mas esse casamento como treinador do Rogério com o São Paulo, acho que só desgasta a imagem dele. Muito torcedor do São Paulo já fica, pô, o Rogério podia sair, aquela coisa toda. Eu acho que o Rogério tem que reciclar, porque ele começou muito bem no Fortaleza, se perdeu e falta algo para o Rogério ser o que a gente achava que ele seria. O São Paulo precisa de mais, de um treinador que chegue e mude drasticamente as coisas. Não vejo o Rogério para fazer isso hoje. E o Rogério vai seguir aí nessa cena. O que você acha do senhor do São Paulo? Ele tem que ficar... É uma boa? Você gosta mesmo? O que você indicaria? Vamos trocar uma ideia e comenta aí. Beleza? Falou, abraço e tchau.